Boa tarde, estamos então aqui para mais um ciclo História Pública e Tempo Presente, e hoje vamos receber o professor Bruno Leal, da UNB, que vem trabalhando muito intensamente nas discussões sobre divulgação científica e História Pública, com um livro recém-lançado aí pela editora Letra e Voz, História Pública e Divulgação Científica, e uma série de outras produções, e vamos contar também com o debatedor professor Lucas Pereira, do Instituto Federal de Minas Gerais, que está aqui em pós-doc no Laboi, também dando essa força para discutir essa questão tão importante, e o Igor Pires aqui, do nosso grupo de pós-graduandos, que também vai participar do debate. Então, quero reforçar aqui os nossos agradecimentos para todos, todas e todos que sempre estão aqui, e os nossos convidados de hoje, e Bruno, super obrigada, na verdade estamos com dois pais muito aguerridos em tempos de pandemia e tudo mais, tanto o Bruno quanto o Lucas, isso aqui é na verdade um encontro entre pais que estão passando situação, pais em situação de isolamento social, e a gente sabe que não é fácil, então também agradeço imensamente essa presença nesses dias, que não são, não são, não são fáceis, e é tudo muito desafiador, e a gente vai buscando aí formas de encontro. Então, é isso, eu passo a palavra para esse querido amigo, parceiro, nós fizemos um, eu tive a honra de fazer um simpósio temático na Ampu, no Encontro Nacional de História, que era essa discussão especificamente sobre história pública e divulgação científica com o Bruno, aprendi muito, ele tem uma rede muito intensa, né, porque ele vem trabalhando tão diretamente nesse lugar que a gente conhece e gosta tanto que é o Café História, então o Café História tem sido aí companheiro de todos e todas nesses tempos de pandemia e antes disso, né, então tem uma história aí que o Bruno vai contar melhor, e a ação dele como professor, como pesquisador, preocupado aí na construção dessas redes, é assim que eu apresento o Bruno, assim com toda admiração pelo trabalho que vem sendo realizado, e também já estendo aqui também meus agradecimentos à Ana Paula, que também é uma parceira que organizou esse livro junto com o Bruno, e também está nessa luta forte aí no Café História, pela história pública que queremos, não é, Bruno? Então, passo a palavra para você, muito obrigada. Boa tarde, Miele e colegas, espero que vocês estejam bem, na medida do possível, claro, como a Ju mencionou, a gente vive momentos muito difíceis no país, né, eu acho que todo mundo vive um pouco essa crise de ansiedade, todo mundo aguardando muito a gente voltar à nossa situação normal, então todo mundo sabe onde o calo aperta um pouco mais, né, e é isso, a gente vai dando o nosso jeito, vai mantendo a nossa rotina, mas é impossível a gente deixar de notar esse contexto difícil que a gente vive. Mas são momentos como esse, de encontro, né, eu não vejo a Ju, tem quase dois anos por conta da pandemia, então, ainda que seja distância, é sempre um prazer estar com você, Ju, com seus alunos também, e poder trocar algumas figurinhas. Esse formato, por final, é muito convidativo, nem sempre nós temos chance de trocar ideias sobre os nossos textos com os leitores, então é muito bom sair das amarras acadêmicas mais tradicionais, digamos assim. E é um prazer voltar a participar de um evento promovido pelo Instituto de História da UF, onde eu fui professor substituto por dois anos, aprendi muito, fiz grandes amigos com os quais ainda tenho contato hoje, então é sempre um prazer estar envolvido em qualquer coisa relacionada à UF. Vamos lá, então, gente. Eu acho que assim, acho que a ideia é mais a gente fazer uma troca, um bate-papo, esse espaço mesmo de interlocução. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação sobre o livro, vou falar mais ou menos uns 20, 25 minutos, vou apresentar o Café História, e aí depois a gente parte para um momento de perguntas, de conversa, que eu acho que é onde a gente ganha mais. Em primeiro lugar, eu queria explicar o livro de onde saíram os dois textos que vocês leram para essa aula. Esse livro se chama História Pública e Divulgação de História. Ele foi publicado em 2019 pela editora Letra e Voz, que é uma editora muito importante para nós, preocupados com a gente preocupados com história pública, com divulgação de história, porque é a editora que tem promovido e publicado quase todos os livros sobre história pública no Brasil. Eu só conheço um livro sobre história pública e que não é pela editora Letra e Voz. Então, a gente pode ter noção da importância dessa editora para o fomento desse novo campo no nosso país. E o Ricardo Santiago, da editora, me convidou para organizar esse livro em 2018, e obviamente eu aceitei, mas eu fiz duas sugestões para o Ricardo. Em primeiro lugar, que a Ana Paula Tavares, que é minha esposa e companheira de trabalho, fizesse esse livro junto comigo, e que ao invés de nós sermos chamados de organizadores, organizadores, nós fôssemos chamados de editores. A escolha da Ana Paula é um caminho um tanto evidente, já que ela tem trabalhado comigo em diversas frentes de história pública, e principalmente de divulgação científica. Em relação ao uso do termo editores, isso tem a ver com uma maneira como eu percebo esse tipo de trabalho. No Brasil, a gente tem uma grande, uma forte tradição de obras coletivas, de obras organizadas. Quem cuida desse tipo de obra coletiva é denominado, designado de organizador ou organizadora de uma obra. Eu, particularmente, eu prefiro a palavra que os americanos mais utilizam, que é editors, os editores. Porque eu entendo que a ideia de um editor é aquela que melhor traduz o que deve ser feito nesse tipo de obra coletiva. O editor, para mim, é aquele que não só organiza o material, no sentido mais amplo da palavra, mas também aquele que brifa os autores, que produz um briefing, ou seja, aquilo que deve ser produzido no contexto do livro, e que cuida para que haja uma integração efetiva, e eu diria até a draconiana, em alguns casos, porque é uma questão de demanda, entre os textos. E, claro, o editor é aquele que edita um texto, que faz intervenções no texto, num artigo, num capítulo, a fim de extrair o que o autor tem de melhor e de adequar esse texto ao público leitor e aos demais textos que vão compor a obra. Então, assim, a gente não pode pensar, uma organização de um livro ou uma editoração de um livro como simplesmente você convidar meia dúzia de pessoas a escreverem para essa obra e colocar esses textos numa ordem. É muito mais do que isso. E eu acho que a palavra editores ou editor ou editora dá conta da complexidade desse processo. É claro que esse processo ocorre sempre em parceria direta com o autor. Essa questão de você editorar um texto é um processo no qual você aprende muita coisa e o autor também. É um texto, é um projeto feito a muitas mãos. E o Ricardo concordou imediatamente com esses dois pedidos. E eu fico, inclusive, muito feliz em ver que essa série da Letra Void, o História Pública e Divulgação de História, ele faz parte de uma série, e que essa série incorporou essa sugestão de utilizar o termo editores ao invés de organizadores. É o caso, por exemplo, do História Pública e Ensino de História e também do livro História Pública e História do Tempo Presente. Os dois acabam de ser lançados. Na verdade, ele está em pré-venda. Acho que um, o outro foi lançado ainda há pouco. O Rodrigo, né, Jô, que está organizando o de Ensino de História. E que ele já traz essa marca, né, entendendo os organizadores como editores, acima de tudo. Bruno, eu penso, desculpa, realmente caiu aqui a internet e eu tive que acessar pelo celular, porque o Wi-Fi caiu. Então, só para você saber o que está acontecendo, viu? Desculpa. Nada, imagina. E o História Pública, Divulgação de História, ele também inovou na estrutura. Ele é o primeiro livro da coleção. Ao invés de a gente produzir um livro com vários capítulos, a gente propôs que ele tivesse seis capítulos convencionais, digamos assim, com textos autorais, mas que, além disso, ele trouxesse também três entrevistas. Ou seja, a nossa ideia era misturar um pouco esse gênero, né, entrevista, artigo e ver o que acontecia. E essa foi uma sugestão que o Ricardo também aceitou prontamente. E essa estrutura de artigos mais entrevistas também foi absorvido pela coleção, né? Então, foi assim, foi uma experiência muito boa com os autores, foi uma experiência muito boa de liberdade total diante da editora, com os editoras. Então, assim, é um livro que eu organizei, que eu editei com o Ana Paula e que me dá muita satisfação pelo resultado que a gente alcançou, né? Por conta dessas inovações, por a gente sugerir coisas que não são tão habituais assim e os editores aceitarem. A nossa ideia máster, digamos assim, nesse livro foi produzir uma obra que pudesse esquadrinhar projetos de história pública e de divulgação de história. Em outras palavras, a gente queria mostrar como determinados projetos de história pública e divulgação foram montados, como eles foram administrados e de que forma eles são monitorados e avaliados. Além disso, a gente queria entender também qual é a relação que eles estabelecem com os seus públicos, que recursos eles demandam e produzem, e claro, que metodologias e reflexões teóricas eles vão mobilizar. Mas que a nossa ideia era também valorizar e esmiuçar principalmente essa materialidade dos projetos. E a gente queria fazer isso visando principalmente fazer um livro que pudesse servir de inspiração para pessoas interessadas em desenvolver os seus próprios projetos de história pública e divulgação histórica, mesmo que elas contassem com poucos recursos. Então, assim, não é que o debate conceitual e teórico esteja fora do livro, de forma alguma, ele está muito presente, mas o grande foco do livro foi esmiuçar esses projetos do ponto de vista prático. Como as pessoas começaram a montar seus projetos, quais foram as dificuldades, o passo a passo, que ferramenta elas utilizaram, justamente para que isso pudesse servir de inspiração. E eu não gosto muito da palavra, mas eu acho que ela tem uma função didática, que é o seguinte, é um livro que pode servir de guia para outras pessoas interessadas em fazer projetos de natureza idêntica ou, pelo menos, similar. sobre a composição do livro, como editores, a gente se preocupou também em fazer um livro que pudesse cobrir diferentes mídias e linguagens. E eu acho que a gente conseguiu cumprir, contemplar razoavelmente bem esse objetivo. A Luciana Pinsky, editora da Contexto, discute a história do mercado editorial. A Juliana Sayuri, jornalista do The Intercept Brasil e do Nexo Jornal, fala sobre a história na imprensa, reportagens sobre história, elaborações do passado nos meios de comunicação. A Roberta Cerqueira, que é uma grande amiga e que é a editora executiva da Manguinhos, revista de história da ciência e da saúde na Fio Cruz, ela fala sobre a aproximação da comunicação científica com a divulgação científica. O Iclis Rodrigues, que vocês devem conhecer do canal no YouTube Leitura Obriga História e do podcast História FM, fala da experiência dele como um youtuber de história. O Paulo César Gomes fala sobre o blog História da Ditadura e eu falo sobre o portal Café História. Esses são os seis capítulos do livro. Nas três entrevistas, a gente tem a Keila Grimberg, que trabalhou por vários anos como colunista de uma revista de divulgação científica, que é a História Hoje. A gente tem também o Paulo Knauss, que é professor da UF, que é ex-diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e também foi diretor do Museu Histórico Nacional. E a gente tem dois historiadores, dois professores do Ensino Básico de Recife, que é o Luiz Paulo Ferraz e o Rodrigo Pioni, que fazem a gestão de um projeto incrível chamado História ao Ar Livre, que é um projeto que ocorre todos os meses nas ruas da cidade do Recife. Quem conhece esse projeto precisa conhecer. Joguem no YouTube História ao Ar Livre, porque é muito impressionante. Eles montam uma pequena tenda numa praça, numa rua, levam lá uma caixa de som, um violão, e é isso. E aí contam histórias, interagem com o público. E as reuniões mais esvaziadas do História ao Ar Livre tem 300, 400 pessoas. Então, é uma interação com o espaço urbano muito interessante. E aí eles vão buscando lugares de memória, lugares que têm significação histórica para a cidade. Então, chamamos esses dois historiadores para falar um pouco sobre essa experiência tão inovadora, tão rica no campo da história pública. E, assim, subjacente a essa pluralidade de mídias, de linguagens, no livro, nós também tentamos produzir um livro equilibrado do ponto de vista de gênero, de origem geográfica, do ponto de vista das instituições. Então, chamar a gente do Nordeste, gente do Sudeste, do Sul, para que a gente possa dar uma multiplicidade de visões a esse projeto. Sobre os textos da aula. Um dos textos, que é o mais longo, ele é dedicado à trajetória do Café História. Desde o seu surgimento, lá em janeiro de 2008, até as suas principais transformações, seus principais marcos históricos. E é muito incrível como esse texto, que foi produzido aí no final de 2018, início de 2019, então muito recente, como qualquer relato de experiência, especialmente um ligado à tecnologia, ele já ficou desatualizado. A gente encontra isso muito facilmente em livros e artigos de tecnologia. E eu termino falando da migração do Café História da plataforma Ning para a plataforma WordPress, que aconteceu em 2017, mas desde então o Café História teve vários outros marcos que foram importantes para a sua história. Ele mudou de visual, ele experimentou novos recursos, novas linguagens, alcançou novos públicos. Daqui a pouco a gente pode falar mais um pouco sobre esses novos marcos na nossa conversa. E imagino também que vocês tenham muitas dúvidas que esse capítulo que eu escrevi não pôde responder. O segundo texto, que é a introdução do livro, ela foi escrita por mim e pela Ana Paula. E nós dizemos muitas coisas nesse texto, mas eu queria sublinhar o principal argumento dessa introdução. O que a gente está tentando marcar nessa introdução? Que nós entendemos que a divulgação histórica deve ser vista como uma vocação do historiador acadêmico, ao lado da dimensão do ensino e ao lado da dimensão da pesquisa. E que além disso, que para nós acadêmicos, a divulgação científica pode ser uma abordagem para se fazer essa divulgação de história. A gente pode fazer divulgação de história de várias maneiras, com muitas mídias, com diferentes linguagens e abordagens. Uma dessas abordagens é a da divulgação científica, que eu venho utilizando no meu trabalho no Café História, em consonância com a história pública. Sobre isso, particularmente, eu acho que vale a pena tocar em alguns pontos. Em primeiro lugar, o que eu estou chamando, o que a gente pode entender por divulgação científica? A divulgação científica, em linhas gerais, é aquela comunicação da ciência feita por pesquisadores ou por mediadores, como é o caso de jornalistas, por exemplo, para públicos não especializados. Então, feiras científicas, exposições, documentários, revistas de banca de jornal, blogs, podcasts, notícias, livros e palestras, são as formas mais comuns, mais corriqueiras, de divulgação científica. Esse tipo de comunicação vai privilegiar os aspectos da difusão do conhecimento. Esse tipo de comunicação tem um compromisso com a chamada educação informal. Ela tem ainda um papel de destaque na divulgação de novidades produzidas no âmbito acadêmico. E aí, quando eu falo em divulgação científica, eu estou me referindo não só à história, mas eu estou me referindo aqui à física, à química, à biologia, a todas essas grandes áreas do conhecimento. E eu tenho certeza que vocês conhecem muitos divulgadores científicos. Talvez no Brasil, quem está em mais evidência seja o Átila e a Marino. Tenho certeza que vocês já viram alguma fala do Átila no canal dele no YouTube, em algum podcast e, principalmente, nos estúdios de TV. O Átila tem participado, por conta da pandemia, muito ativamente dos debates sobre a divulgação científica. Ele é um grande divulgador científico hoje no Brasil. A divulgação científica é diferente da chamada comunicação científica. O que seria a comunicação científica? Seria aquela comunicação da ciência feita entre os próprios pesquisadores, visando compartilhar resultados, experiências e informações. Esse tipo de comunicação é também chamada de comunicação entre os pares. Periódicos, teses, conferências, simpósios, workshops, são os formatos e os meios mais tradicionais de comunicação científica. Quando a gente vai participar de um simpósio na ANPU, a ANPU é um grande caso de comunicação científica. O que a gente está fazendo aqui hoje, uma roda de conversa, um grupo de uma pós-graduação, isso é a comunicação científica. Eu estou falando como historiador para outros historiadores e historiadoras. Então, essa seria uma diferença entre a comunicação científica e a divulgação científica. Agora, é claro, gente, que essas fronteiras, elas são muito porosas. Essa é uma divisão que é muito útil, ela nos ajuda a perceber determinadas particularidades de cada uma dessas comunicações, mas são fronteiras que estão o tempo inteiro se deslocando. No século XIX, por exemplo, essa divisão entre comunicação científica e divulgação científica não existia, mesmo porque os públicos eram menos evidentes. Agora, no século XXI, com as novas tecnologias da comunicação e da informação e também com novos regimes informacionais, esses dois tipos de comunicação ensaiam uma aproximação. Eu pego o caso da Roberta Cerqueira, que é editora da revista Manguinhos, da Fiocruz, e que é uma das colaboradoras do nosso livro. Bom, a Roberta é editora de um periódico científico, um periódico onde especialistas falam para outros especialistas, só que qual é o trabalho da Roberta dentro da revista Manguinhos? Ela é editora do blog da Manguinhos. Por quê? A revista, o periódico, entendeu que havia a possibilidade de também falar para o público não especializado. Então, vejam como nada impede para um periódico científico fazer esse diálogo, essa conexão com esse público mais amplo, com esse público que não faz parte do métier ou da academia. Então, tem sido um experimento muito interessante e que tem promovido essa aproximação entre essas duas formas de comunicação. Então, essa é uma lição importante para a gente, saber que há diferenças entre a comunicação científica e a divulgação científica, mas entender também, tem sempre no horizonte, que essas fronteiras, elas são porosas e vivem em constante deslocamento. Segunda questão importante que eu queria destacar. O inusitado lugar da história na tradição da divulgação científica. Não é tão comum pensar a história dentro do rolo da divulgação científica. Em geral, a gente vai pensar o quê? Quando a gente ouve falar, quando a gente fala em divulgação científica, a gente vai pensar na física, a gente vai pensar na biologia, na química, enfim, a gente vai pensar nas chamadas ciências naturais. Essas seriam, no senso comum e até mesmo no meio especializado, as ciências da divulgação científica, mas não a história e as demais humanidades. E a gente pode ver isso, a maneira como isso é construído, no nosso imaginário da divulgação científica, nas publicações e, principalmente, nos símbolos que são associados e que são utilizados para representar a divulgação científica. A gente vai ver tubo de ensaio, a gente vai ver dupla hélice de DNA, a gente vai ver símbolo de radioatividade, fósseis de dinossauros, a gente vai ver pesquisadores com jalecos brancos remetendo à ideia de laboratório. E, dificilmente, a gente vai ver símbolos, representações imagéticas do campo das humanidades, sejam eles estereotipados ou não, como, por exemplo, um arquivo, como uma lupa e vários outros símbolos que servem para representar a área de história, como a ampuleta e tantos outros. Não quer dizer que não existam, mas que a representação predominante é essa. As ciências da divulgação científica são consideradas as ciências da natureza, menos, em muitos sentidos, a história e as humanidades. Isso tem a ver com a forma como se deu a institucionalização da disciplina e do próprio campo científico, lá naquele linear do século XIX para o século XX. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, partindo do pressuposto que a história é hoje uma disciplina acadêmica e um saber cientificamente organizado e orientado, a gente pode assumir, sim, a gente pode utilizar a abordagem da divulgação científica para projetar os saberes produzidos por nós e pelos nossos colegas nos departamentos de história, nos programas de pós-graduação, nos laboratórios, núcleos de estudos e por aí em diante. Não vejo qualquer constrangimento para que a gente utilize o termo divulgação científica para pensar as nossas estratégias de difusão dos saberes históricos. Então, eu sou um grande defensor da utilização dessa abordagem no campo histórico. Qual é a diferença entre divulgação de história e divulgação científica de história? O que a gente chama muito amplamente de divulgação histórica ou divulgação de história é um campo muito plural, muito diversificado e que envolve diferentes atores, linguagens, mídias e abordagens. Muita coisa cabe dentro desse rótulo de divulgação histórica. Desde o cordelista, que publica a sua literatura de cordel sobre o regime Vargas ou sobre o governo JK, por exemplo, até o jornalista que produz reportagens especiais sobre nazismo, ditadura militar, regime Vargas e por aí vai. A divulgação científica é uma forma possível de fazer divulgação histórica. Toda divulgação científica de história é divulgação histórica, mas nem toda divulgação histórica é divulgação científica de história. Eu acho que essa fórmula ajuda a gente a pensar como a divulgação científica é uma abordagem dentre outras possíveis. E, claro, é uma abordagem que não está isolada. Ela está conversando o tempo inteiro com outras. É o que eu faço no Café História. A minha divulgação científica conversa com a história pública, ela conversa com o jornalismo científico, dentre outras abordagens de divulgação. E uma última questão que talvez muitos de vocês tenham dúvida, estejam se perguntando. Qual é a diferença entre divulgação científica e história pública? Muita gente me faz essa pergunta, principalmente estudantes. É uma pergunta legítima e há muitas formas de responder ela. A primeira forma de fazer isso é acionando a historicidade desses dois campos. A divulgação científica, enquanto prática e campo, se constitui na segunda metade do século XIX, quando ela era chamada ainda de vulgarização científica. E aí, ela vai envolver diferentes áreas e profissionais. Então, vai ter gente de diferentes especialidades participando desse campo da divulgação científica. A história pública, por outro lado, embora a gente já possa reconhecer práticas de história pública desde o início do século XX, ou, quiçá, antes, vai ser apenas em meados dos anos 70, nos Estados Unidos, que a história pública vai se institucionalizar. A gente passa a ter um termo, public history, para denominar determinadas práticas que hoje a gente considera de práticas de história pública. E ela diz respeito, basicamente, no primeiro momento, à dimensão pública do trabalho do historiador. Então, a história pública tem muito a ver, obviamente, como o próprio nome diz, a área de história. A divulgação científica está mais focada nos aspectos relacionados à circulação social de determinados saberes institucionalizados. Ela está fortemente ancorada no que nós chamamos de percepção pública da ciência, daquilo que a ciência pode fazer e daquilo que a ciência significa para a sociedade. A divulgação científica está muito preocupada com o papel dos meios de comunicação na difusão desses saberes. A divulgação científica se reconhece como um instrumento de educação informal. E, por isso, ela é dotada de um certo sentido formativo. A história pública é um movimento, como eu disse, mais circunscrito à história. Ela tem se dedicado mais energias a pensar o lugar dos saberes populares, por exemplo, e a participação desse público na construção do saber científico, no saber histórico. Embora a história pública também se preocupe com a difusão dos saberes. É uma dimensão muito importante da história pública. E que tenha também ela um sentido formativo, especialmente quando associada, quando cotejada ao ensino de história. A história pública, mais do que a divulgação científica nesse momento, ela mobiliza bastante o sensorial, o performático, as trocas. Ela está muito preocupada com a sua inscrição no espaço geográfico, nas cidades, pensar como ela pode se relacionar com aquilo que a gente vê no nosso cotidiano. Não que a divulgação científica não faça isso, mas são prioridades importantes desse campo da história pública. Em linhas gerais, a história pública é um movimento que congrega muitos outros, que incorpora e modifica outros campos, como é o caso da própria divulgação científica. E, nesse sentido, eu acho que a melhor pergunta não seria qual a diferença entre história pública e divulgação científica, mas como divulgação científica e história pública se relacionam, se complementam, se modificam. Eu acredito que o contato entre história pública e divulgação científica no campo da história produziu e vem produzindo continuamente novas histórias públicas e novas divulgações científicas. Eu acho que esse aspecto da troca e da modificação que é o mais importante. Eu tenho visto muitos projetos de divulgação científica em história aprendendo com a história pública a como se conectar com esses públicos, a como incorporar esses públicos nas suas produções. Então, é uma experiência riquíssima. E eu diria o seguinte, eu não acho, e eu digo isso na introdução do livro, eu não acho que a história pública teria se desenvolvido tanto e com tanta pungência no Brasil se a história não tivesse encontrado ao longo dos anos tanta dificuldade de admissão no campo da divulgação científica. Então, em certa medida, em parte, e apenas em parte, eu acho que a história pública surge no Brasil, ela tem essa característica, ela parte dessa necessidade do campo historiográfico se abrir para os públicos não especializados, se abrir para esse público extra-acadêmico. Então, essa nossa dificuldade de inserção na divulgação científica fez com que a história pública ganhasse uma força incrível no Brasil. Tanto é que ela está tendo um grande mérito, um dos seus méritos é de energizar o debate da divulgação científica dentro do campo da história. Então, é mais um desses ganhos dessa conversa entre a divulgação científica e a história pública. Eu não sei se eu confundi mais vocês ou se eu esclareci um pouco mais, mas eu acho que a gente pode abrir um pouco agora para as trocas, para as perguntas e estou super ansioso para escutar vocês aí. Ah, que maravilha, Bruno! Muito bom, super agradecida por colocar muito pelo contrário, assim, super criando conexão e fazendo com que a gente possa pensar algumas questões. Considero fundamental essa questão que você traz, sempre com tanta força, da relação entre história pública e divulgação científica, vendo como uma está catalisando a outra e eu gosto muito desse argumento, dessa hipótese que você traz e tem uma argumentação muito consolidada para lidar com ela sobre essa dificuldade mesmo da história na divulgação científica que também catalisa o próprio movimento da história pública. Eu acho essa reflexão incrível. E os dois textos que chegaram aqui para a discussão são muito importantes para a gente, né? Tive comentários, assim, do próprio grupo de pós-graduandos, do quanto é importante para a gente fazer essa incursão mais cuidadosa na divulgação científica por esse viés mesmo da história pública. Então, eu agradeço imensamente. A gente vai conversando um pouco. Também quero abrir para o pessoal. Eu queria começar com o Lucas. Não sei se ele está... Hoje a internet aqui está horrível. Eu estou usando, inclusive... Eu posso compartilhar uma tela rapidamente? Oi? Eu posso compartilhar uma tela rapidamente com vocês? Sim, sim, por favor. É uma coisa rápida que eu esqueci. Ah, legal. Mostra aí, então. Espera aí, eu vou fechar o microfone. Só para quem não conhece o Café História, vocês conseguem ver já? Ah, é... Sim. Beleza. Para quem não conhece o Café História, hoje o Café História tem essa cara aqui. O Café História tem sido um grande laboratório onde eu faço experiências em divulgação científica e história pública. O Café História tem três editorias, que é artigos, entrevistas e bibliografias comentadas. Além dessas três editorias, a gente tem uma editoria de notícias, né? E a gente publica notícias sobre o campo da história. Então, lançamento de livros, pesquisas, novas interpretações no campo da história, tudo isso acaba gerando pauta para a gente no Café História. Então, quando a gente entra aqui na página hoje do Café, a gente vê aqui, por exemplo, esse primeiro espaço, ele está mostrando algumas notícias, né? Então, tem, por exemplo, uma ópera que está sendo realizada em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que está falando sobre a trajetória e a obra de Pitágoras. A gente publicou, na semana passada, também, uma notícia sobre um podcast produzido por historiadoras da UFMG, do NEPAT, que é um núcleo que estuda nazismo. Publicamos também um debate que aconteceu no Museu de Astronomia do Rio sobre a obra do Celso Furtado. Então, são essas pautas que geram notícias para o Café História. E toda segunda-feira, a gente publica no Café História um texto especial, que pode ser um artigo, uma bibliografia comentada ou uma entrevista. Eu ainda vou publicar a de hoje, mas a gente pode ver aqui na tela, a que foi publicada semana passada, que é sobre o golpe de Estado em Nianmar. Então, uma matéria superinteressante, um artigo superinteressante, explicando um pouco o que está acontecendo no país asiático e como isso se conecta com a história do país. E aí, a gente vai descendo, a gente vê aqui outros artigos, como esse aqui sobre o canal do Suez, sobre as mulheres que lutaram na Guerra Civil Americana. Aqui, a gente tem uma linguagem nova que a gente está explorando e que é uma linguagem derivada do Instagram. Quem utiliza o Instagram há algum tempo já conhece, que são os web stories. Então, aqui a gente tem um web story sobre arte do Japão. São dez séculos representados em dez objetos. Aqui a gente vê mais notícias, mais artigos, que também foram publicados nas últimas semanas. temos um podcast que está no Spotify e aqui a gente vê artigos, entrevistas, bibliografias mais antigas. E, falando rapidamente, quem está fazendo hoje o Café História, eu sou o editor-chefe, a Ana Paula Tavares é a subeditora, ela cuida mais da parte audiovisual, nesse momento ela está licenciada do Café História. E a gente tem há mais ou menos um mês na nossa equipe a Thais Pio Marques, que é a primeira estagiária do Café História. Ela é recém-formada pela UF e está fazendo um trabalho fantástico no Café História. Gostou muito do trabalho dela e sugiro que vocês conheçam as notícias e artigos publicados pela Thais. E só para encerrar essa apresentação rápida do Café História, a gente tem tentado nos últimos dois anos internacionalizar também o Café História. Então, a gente está falando muito para o público que domina o inglês. Então, a gente tem uma página onde a gente traduz alguns dos nossos conteúdos. Então, você clica em Inglês e aí você vai encontrar aqui alguns artigos, algumas entrevistas, ou o que a gente fez diretamente no inglês, ou o que a gente traduziu do português para o inglês. E é muito legal porque a gente tem percebido como o fluxo de pessoas de países como Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, tem aumentado no Café História, e que é fruto desse nosso esforço de internacionalização. Então, basicamente, esse é o Café História que tenta levar a nossa produção historiográfica para o público não acadêmico. Maravilha. Bruno, está incrível, assim, cada dia o Café História surpreende mais. Essa conexão também com o material em inglês é legal porque essa discussão, essa percepção internacional do Café História traz algo que eu acho fundamental que é mesmo sair das fronteiras, pensar a história de uma forma transnacional, e eu não sou muito ligada aos nacionalismos, acho que a gente tem que ir por outros caminhos, então, gosto muito. Estou super feliz que a Thaís está com vocês. É óbvio. A Thaís é uma figura, uma força social, ela tem um trabalho com o islam, com o rap, com as poetisas negras que eu pude acompanhar, e é muito bacana saber que está junto aí nesse trabalho lindo. E bom que você fez essa parada aí para poder mostrar um pouco que eu queria mesmo que todo mundo que está aqui conhece o Café História sem a página, mas é sempre legal a gente navegar com você, apresentando, porque tem sempre novidades e coisas, por exemplo, que eu não tinha ficado atento e você mostrou aí. Isso é super legal. Muito obrigada. E agora sim, passo aí a palavra para o professor Lucas Pereira, nosso parceiro também. Está tudo bem na internet aí, Lucas? Porque aqui está um horror hoje. Eu caí no comecinho também, então, acho que o Bruno ia começar a falar alguma coisa, e eu... Começou os agradecimentos, e aí eu caí, tive que voltar no celular, foi difícil, mas agradeço muito. Mas está tudo certo, se cair, eu tento no celular de novo. Em primeiro lugar, agradecer pela sua exposição, Bruno, é uma honra estar aqui. Eu acho que é genial o que você fez, sabe? É muito legal, é muito legal, de verdade, a gente estar aqui conversando, porque eu estava... Eu acho que eu estava terminando a minha graduação, e eu entrei lá na rede social, no Ning, eu fiz lá e participei, e aí, enfim, era muito parecido com o Orkut, então, era muito legal, a estrutura era muito, muito, muito massa mesmo. E aí, assim, eu acho que eu queria começar um pouco por isso, eu tenho algumas questões, sabe, sobre formação, sobre... Mas eu queria começar um pouco sobre essa questão do Ning, né? Beleza. Quer dizer, esse problema que você enfrentou diz respeito também a toda a dinâmica tecnológica e transformação tecnológica que a gente está vivendo no mundo contemporâneo, né? E aí, você lança a mão no texto, né, do conceito de cooperação, de COP, né? Eu anotei aqui, mas eu... Deixa eu colocar o texto aqui. Não é COP? É... Comunidade de Prática, desculpa. Comunidade de Prática, sim, sim. Isso, Comunidade de Prática. E aí, me lembrou, assim, na discussão, na leitura dessa parte, né, do texto, assim, você faz essa diferenciação, né, que o projeto pretendia ao mesmo tempo divulgar e ao mesmo tempo criar um espaço democrático de participação da construção do conhecimento. Então, aí, eu já vejo essa parceria que você acabou de citar, né, no final da sua fala, mas eu fico pensando muito, muito isso, assim, num conceito de um filósofo da tecnologia chamado Andrew Finberg. O Finberg, eu vou escrever aqui, é... Ele... Ele... Ele tá... Ele tá pensando em processos de democratização da tecnologia, mas isso não quer dizer, assim, ah, vamos levar a tecnologia para as escolas, não é isso. A democratização da tecnologia é no sentido de, em que medida as comunidades que vão ser impactadas pelo desenvolvimento tecnológico podem participar sobre as decisões de desenvolvimento tecnológico, né, Então, assim, o Café História foi impactado, é um projeto muito legal, mas foi impactado por uma mudança tecnológica, um problema tecnológico de uma empresa que não desenvolveu, né, não, não se... Enfim, não escolheu não fazer isso, aí, de repente, escolheu cobrar, e isso foi uma dificuldade para você manter o seu projeto, né, Quer dizer, esse processo de construção de espaços democráticos, não só na produção do conhecimento, mas também na produção de tecnologias para que esse conhecimento circule, né, Então, as dificuldades encontradas, eu fico pensando que são muitas, né, eu fiquei pensando muito nisso, a primeira que eu pensei foi a questão do mercado de trabalho para o historiador que vai se enveredar pela divulgação científica, né, Em outros países é muito comum a gente encontrar um jornalista que é formado em ciência política, né, e aí ele faz divulgação científica de ciência política, o jornalista que é biólogo, mas faz divulgação científica, e aqui é muito difícil essa inserção, né, Então, são uma dupla dificuldade, né, a dificuldade dos conhecimentos tecnológicos e essa dificuldade mercadológica. Aí, enfim, essa é a primeira grande pergunta que eu queria fazer, se der tempo, a gente fala um pouco mais sobre a questão do interesse, né, você fala assim, o interesse cresce muito no texto, e você fala isso, mas é o interesse pela história e não pelo historiador, né, e aí, não sei, talvez queria te ouvir um pouco mais sobre essas hipóteses, se der tempo, se a gente conseguir conversar sobre isso. Eu fico imaginando, assim, o poder de determinadas leituras clássicas sobre o Brasil, ela está presente em divulgação científica dos livros, né, que você remonta lá no próprio texto, né, a companhia editora, enfim, né, o Monteiro Lobato, quer dizer, é um livro, e ali tem leitura do Brasil, e esse livro vai ser capitaneado, essas leituras do Brasil, do Gilberto Freire, do Paulo Freire, Paulo Freire, não, agora esqueci, a tristeza do Brasil, né, essa ideia, né, de que o Brasil é um povo triste, porque as três raças deixou a gente de povo triste e tal, quer dizer, essas leituras são incorporadas pelas novelas, né, por outros produtos culturais, e que vão ser disseminados, uma leitura muito forte da história, só que o historiador não conseguiu, quer dizer, a gente tem esse desejo por conhecer a nossa história, essa alegria de conhecer o nosso passado, mas não necessariamente uma alegria em pensar o passado de forma crítica, de forma tensa, como você coloca, né, das disputas, a gente não tem muito isso, então, enfim, se você puder, de alguma forma, né, pensar, compartilhar com a gente essas hipóteses sobre essas dificuldades, né, da inserção da historiadora e do historiador na divulgação científica, nessa relação com o público, né, e aí ouvir um pouco mais as suas hipóteses, eu acho que, por enquanto, são essas duas grandes questões, Bruno, não sei se me fiz entender, né, foi muito louco. Posso? Valeu demais, Lucas, eu vou passar direto para o Bruno, depois a gente passa para o Igor, pode ser? Ótimo. Vamos lá, Lucas, obrigado pelos comentários, pela leitura crítica, eu não vou responder exatamente nessa ordem, tá, é a ordem que eu anotei aqui, uma coisa meio caótica. A primeira coisa, assim, em relação ao interesse pela história e pelo historiador, né, uma frase que eu cito do próprio Legóf, quando ele está sendo entrevistado no início dos anos 80, e eu acho que ele foi genial, ele já percebeu o que estava acontecendo ali no início dos anos 80, eu estava nascendo e o Legóf já estava falando esse tipo de coisa, sabe? Legóf disse o seguinte, que a gente, e a gente percebe isso hoje na nossa sociedade, há uma grande demanda pública, uma grande demanda social pelo passado. as pessoas gostam de história, né? Isso é patente, a gente observa isso, as pessoas consomem peças de teatro, as pessoas consomem livros, elas vão ao cinema para ver filmes históricos, se a gente pegar a lista dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme esse ano, a gente vai ver que uns três ou quatro ali são baseados em fatos reais, são baseados em fatos históricos. Então, as pessoas gostam de história, isso é ótimo para a gente, né? Agora, a gente precisa também entender que tipo de história é essa, né? Qual a história que está sendo consumida, para quê, com qual finalidade, enfim, há muitas narrativas. Mas o que as pessoas gostam, como o Legóf disse, é de história, e não necessariamente de historiadores. Então, isso fere um pouquinho o nosso ego, né? Mas isso é fundamental para que a gente possa pensar qual é ou qual pode ser o nosso lugar social, né? Enquanto historiadores e historiadoras, né? Como é que a gente vai dialogar com esse público? Como é que a gente vai entender a nossa interlocução, o nosso diálogo com outros grupos, com outros atores que também estão produzindo, se não história, no sentido como a gente se refere, narrativas sobre o passado, né? Então, eu acho, por exemplo, que durante muitos anos a gente ficou muito reticente em relação àquilo que os jornalistas faziam, né? Ah, é uma péssima história, a gente precisa rechaçar esse tipo de coisa. E eu acho que, em algumas situações, essa desconfiança em relação aos jornalistas fazia sentido, sabe? Às vezes era uma história muito pouco problematizada, estereotipada, que reforçava determinados silêncios, né? Então, assim, fazia sentido muita das críticas. Mas o que a gente acabou percebendo com o tempo é que há muitos colegas jornalistas que fazem ótimos trabalhos de história, né? Então, eu acho que podem ser aliados, assim como o sujeito que faz a literatura de cordel, né? Experiências museológicas, como é o caso do Museu da Maré, no Rio. Então, assim, há muitas outras narrativas e que nós, historiadores, a gente precisa estar atento para o que está acontecendo, até para a gente saber qual é o nosso lugar, né? Qual é a potencialidade dentro desse mercado, digamos assim, da divulgação de história para nós, historiadores. Como é que a gente se posiciona dentro disso, né? Como é que a gente escuta demandas, como é que a gente atende a certas reivindicações do público, como é que a gente incorpora essas outras vozes, né? Dentro das nossas narrativas. E, é claro, a gente não pode ser ingênuo e achar que toda partilha, toda escrita colaborativa, ela está em pé de igualdade, né? Toda narrativa tem as suas hierarquias, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que não, todo mundo está na mesma página nesse sentido, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa dimensão. Então, eu acho que é nesse sentido, sabe? O que o Legoff está dizendo. Ele, olha, cuidado lá, historiador. Não se sinta muito porque não é necessariamente a valorização do trabalho do historiador. Mas pode ser de outros sujeitos, né? E aí, a gente precisa pensar também que a gente precisa se valorizar dentro desse mercado. E aí, você toca num ponto também, quando fala de tecnologia, que, para mim, é fundamental, que é a democratização dos saberes, né? Que são produzidos no âmbito universitário, principalmente. Que é o nosso lugar de fala. Pelo menos, é o meu lugar de fala. E aí, durante muito tempo, a gente pensou a questão da tecnologia como, na seguinte forma, né? Democratizar é dar acesso a esse bem simbólico. Então, é o seguinte, olha, vamos levar a conexão de banda larga e computadores a todas as escolas, a todas as comunidades. É claro que a democratização passa pelo acesso. Mas não é apenas o acesso. Se você for pegar hoje as estatísticas, eu não sei de cabeça exatamente, mas você vai ver que o brasileiro hoje, cerca de 70% dos brasileiros, mais ou menos, tem acesso direto ou indireto à internet. Então, aquele mapa da desigualdade digital que a gente via lá no final dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, ele está desaparecendo. As pessoas têm acesso a esse bem simbólico. A questão é, a democratização não passa apenas pela questão do acesso. A questão da democratização passa também pelo domínio da linguagem, pela utilização desses recursos, pela capacidade de mobilização. Então, eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais, quando for falar em termos de democratização dos meios digitais, pensar também em termos de letramento digital. É um outro tipo de alfabetização, sabe? que não pode ser eclipsado pela questão da materialidade da internet e do computador. E isso ainda nos falta muito. E aí, eu acho que o Brasil de 2020, de 2021, mostra muito como isso acontece na prática. A pergunta é, por que hoje, na sociedade da informação, a gente tem tanta fake news circulando? É claro que há uma parte daqueles que disseminam essa informação e fazem isso como uma agenda política, de forma a desinformação. Mas há muita gente compartilhando fake news, e que não necessariamente partilha dessa agenda política. Eu acho que isso tem a ver com a questão do letramento digital. Como é que a gente se protege? Como é que a gente reconhece fake news? Como é que a gente combate? Como é que nós protegemos os nossos dados, as nossas privacidades? Então, é um debate que ainda precisa ser feito de forma muito minuciosa no país. A gente ainda está engatinhando desse ponto de vista. Então, a democratização, é 50% a questão do acesso. Os outros 50% é a questão do letramento digital. Você entender essa mídia, internet. E mesmo dentro da... E aí, falando da minha experiência, a gente precisa ficar muito ligado no que está acontecendo em termos de transformações tecnológicas. A internet está mudando o tempo inteiro. Hoje, cerca de 80% dos acessos à internet e ao próprio Café Store, em consequência, são feitos através de dispositivos móveis. Boa parte das pessoas hoje acessam o Café História através do celular. Quer eu, como editor, goste ou não. Então, às vezes, eu preparo uma entrevista, um artigo, e aí eu monto toda a parte visual no meu computador. Bruno, lamento, porque boa parte das pessoas não vai ver o artigo dessa maneira, mas vai ver na telinha do celular. Então, eu preciso me preocupar, sobretudo, com esse tipo de acesso. Porque esse acesso também diz respeito à democratização. E aí, do ponto de vista do acesso. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar muitas fotos em alta resolução, se eu colocar, por exemplo, um vídeo, um áudio, diretamente no artigo ou na entrevista que eu estou divulgando, eu vou limitar o acesso a esse conteúdo. Por quê? Boa parte das pessoas não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, olha a questão da democratização aí. Eu preciso pensar na qualidade da foto, mas eu preciso pensar também, opa, opa, de repente, é melhor colocar uma foto que tenha 50kb e que possa ser, o download possa ser feito rapidamente por uma internet 3G, do que colocar uma foto em altíssima resolução de 3MB. O cara que está, de repente, numa localidade, numa cidade que não tem acesso ou que ele não tem condições de bancar um acesso de banda larga, ele não vai conseguir ter acesso ao conteúdo do Café História. Então, me preocupa a questão da hora também. Tanto que eu instalei no Café História o que a gente tem chamado de AMP, que é Accelerator Mobile Pages, que é uma linguagem própria para dispositivos móveis. O que esse AMP faz? Ele pega a página do Café História e ele cria uma espécie de espelho dessa página. E esse espelho é uma página bem mais simples do Café História. Ela carrega quatro, cinco vezes mais rápido do que uma página convencional. Isso ajuda muito as pessoas que não têm uma internet de qualidade. Então, a democratização nem do ponto de vista do acesso não é apenas você ter internet ou você ter o computador ou ter o celular, mas que internet você tem. E isso ficou muito escancarado na pandemia. Quando nós, professores, seja no ensino superior ou no ensino básico, a gente começou a notar que o índice de evasão era enorme dos alunos. Porque boa parte dos nossos alunos, principalmente quando a gente está no curso de História, são alunos que têm dificuldade, que estão passando por momentos de dificuldade financeira, seus pais ficaram desempregados, a renda caiu. Então, assim, os alunos não conseguiram acompanhar as nossas aulas que são feitas pelo Zoom, por outras plataformas que não são uma internet de velocidade. Então, a gente pode ver que isso, na verdade, é um problema para qualquer projeto de divulgação científica e história pública. Então, é uma particularidade desse tipo de divulgação feita na internet. Não sei se eu te respondi, Lucas, mas é isso, sabe? Eu acho que é por aí que eu tenho pensado essa questão da democratização. Legal demais, legal demais. Muitos dilemas para essa dimensão de democratização e para ficar atento. vou passar para o Igor e depois quero fazer alguns comentários também. Igor, está aí? Estou sim, Juniela. Estou sim. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer a Juniela, ao Abói, por proporcionar esse momento aqui para a gente, uma discussão tão rica, tão engrandecedora para a gente. Quero agradecer também ao Bruno pelo texto, pelas falas e quantas reflexões maravilhosas tudo isso permite que a gente tenha. e o meu agradecimento, Bruno, é ainda maior porque lendo os textos e ouvindo a sua exposição agora, eu me vejo influenciado, me vejo pensando em várias coisas que podem me ajudar daqui para frente. Também porque nesse momento de pandemia, momento em que a gente ficou muito mais distante do convívio natural que a gente sempre tem, eu, junto com alguns amigos, criamos um podcast em que eu me vejo tendo essas questões que eu vi representadas no texto sobre divulgação científica, sobre essa construção de conhecimento que se expande. Primeiro, então, o agradecimento vai nesse sentido, vai nessa direção e também... É um podcast? Ah, tem dois, na verdade. Vou aproveitar para fazer um alto javá, então. Tem um que se chama Sintonize, os dois estão no Spotify. Sintonize, que eu faço com uma colega minha, Juliana Sabatinelli, que está na UERJ também, e a gente pegava assuntos que estavam quentes no momento no Twitter, muitas vezes, e dava uma abordagem histórica. E convidava também colegas para falar das pesquisas deles, e tal. E um outro podcast com um amigo meu que acabou de terminar o mestrado na UF, Gabriel, sobre referências históricas, discussões históricas em obras culturais. Então, a gente, por exemplo, fez uma primeira temporada sobre Harry Potter e as relações com o nazismo foi nessa direção. E o seu texto também me faz ver as contribuições que eu posso ter na minha pesquisa, agora no doutorado, para a produção da tese, em que eu estou analisando a recepção, a biografia do Marighella e do filme, ainda a ser lançado do Marighella, nas redes sociais e na internet. Então, como isso movimenta questões muito sensíveis de disputas narrativas e também de negacionismo, fake news e tal. Mas as questões que eu vou trazer para o debate, na verdade, são três que eu tive ao ler os textos. Uma primeira vai na direção da reflexão que você trouxe sobre as relações e os diálogos da divulgação científica com a história pública, porque eu, lendo o texto, vi que, naquele texto mais longo, você faz toda uma trajetória do Café História e aí conta sobre a primeira fase em que havia uma vinculação entre ser um portal de conteúdo e uma rede social. E como, por ser uma rede social, o público podia ainda mais fortemente contribuir na construção de conteúdo, com vídeos, com grupos temáticos, com fóruns. Não que isso tenha se perdido depois, com a mudança, mas era uma interação diferente. Se esse primeiro modelo também, de certa forma, não dialogava com uma prática da história pública, que é a construção colaborativa, porque eu imagino que muitos que tenham acessado tinham alguma relação com a história, alguma formação, mas outros, talvez, tinham interesse, mas não uma formação específica. Então, se, de alguma maneira, havia uma construção colaborativa, coletiva, nesse sentido, pelo que você percebeu, em cada conteúdo que foi produzido. Uma segunda questão diz respeito ao que você comenta no texto sobre técnicas, metodologias específicas para divulgação científica, e nós, enquanto estudantes, depois professores, não temos especificamente algo assim. Eu, ao longo das minhas pesquisas anteriores, na graduação, no mestrado, eu fui pensando, levantando hipóteses, se, por acaso, o cinema, que é o que eu estudo, na relação entre história e cinema, se o cinema não oferece para nós um acesso específico, particularizado ao papado, que mobiliza outras questões diferentes da produção acadêmica. Se a divulgação científica, de alguma maneira, também não mobilizaria um acesso também particularizado a esse passado, talvez, experimentando narrativas, experimentando linguagens, porque, como você mesmo pontua no texto, era preciso adaptar muitas vezes o texto às especificidades da internet, a como o público iria consumir aquele tipo de conteúdo, e algo assim. E a terceira questão, que você até comenta na segunda resposta ao professor Lucas, que diz respeito aos negacionismos do tempo presente, tem um momento que você comenta no texto sobre os pesquisadores, em geral, se atraírem mais por questões que ainda estão em aberto na academia, e que o público, muitas vezes, tem interesse por algo que, na academia, já está consolidado. Mas são questões que levantam debates públicos e que também têm um aspecto informativo a esse público não especializado. Como é que essas questões que também movimentaram o Café História, de selecionar esses temas, poderiam se tornar ainda mais relevantes hoje em dia em tempos de revisionismo e negacionismo da ditadura, civil-militar, dessa onda conservadora que você também mencionou no texto e que produziu e vem produzindo um aquecimento dessas novas direitas nos meios virtuais. São essas questões. Maravilha, Igor. Obrigada. E, legal, o Igor pode agora fortalecer o nosso podcast As Fontes Pesquisa Histórica Compartilhada, que daqui a pouco também eu vou começar a incomodar aí já o Bruno e o Lucas pedindo áudios, porque, realmente, assim, eu fico vendo quando eu começo a saber um pouco mais, porque a maioria do grupo que está aqui agora de pós-graduandos tem trabalhos como professores e que fazem cursões em diversas linguagens e o podcast tem sido uma fundamental e as inspirações aí a partir do Café História também. Então, eu fiquei feliz ouvir o Igor agora trazendo essa experiência também e é uma motivação para a gente. Bruno, vou passar a bola aí para você, depois a gente faz mais uma rodada aqui. Tudo bem? Claro, claro. Igor, obrigado pelas questões. Vou seguir a ordem em que você as colocou. A tua primeira questão que fala dessa primeira fase do Café História, eu gostava muito daquele formato do Café História. Como é que era esse formato do Café História? Ele estava dentro dessa plataforma Ning e aí a gente tinha os nossos conteúdos da administração, conteúdos originais, mas todo mundo que era membro do Café História, que fazia lá a sua página pessoal, a sua conta no Café História, coisa que não existe hoje, podia publicar conteúdos. E aí, como eu digo no livro, durante muito tempo isso funcionou muito bem, muito bem. Mas o que eu sempre digo é que quem trabalha com projetos de história pública e divulgação na internet, a gente vê, para o bem ou para o mal, de uma forma muito antecipada algumas bombas que estão prestes a explodir. Então, isso que a gente está vendo agora de negacionismo, desses radicalismos da extrema direita, eu comecei a ver esse negócio ali em 2013, 2014 no Café História e em 2015 isso chegou a um nível muito perigoso. Eu tive um colega, professor que estuda integralismo e que ele foi ameaçado dentro do Café História. Ele fazia, na época, o doutorado em Portugal e aí ele foi ameaçado por uma pessoa que também fazia, que também tinha perfil dentro do Café História. Então, assim, esses radicalismos eu comecei a ver muito cedo dentro do Café História por ser uma rede social de história e que, invariavelmente, a gente vai discutir ideologia, a gente vai discutir política, a gente vai discutir conexões entre o tempo presente, o passado. Então, essas coisas vão aflorando. Então, isso começou a me preocupar muito dentro do Café História e o que eu percebi é que a qualidade da colaboração que era enorme, que era incrível no início, houve uma queda drástica, uma queda drástica. Então, assim, eu comecei a perceber que depois de sete, oito anos, o que aconteceu no Café História? Muitos fóruns duplicados, muitas trocas de ofensa, muita gente discutindo temas que não tinham absolutamente nada a ver com história, então, tinha fundamentalismo religioso, tinham pessoas que só estavam ali para promover produtos, muitos trolls que a gente chama que são pessoas que entram em debates apenas para desestabilizar um fórum. E aí, quando você está lidando com um troll, é o seguinte, você tem um fórum, você tem dez pessoas participando de um debate, se você tiver um troll, esse único troll, ele é o suficiente para desestimular as outras nove pessoas desse fórum. E aí, você começa a ter uma evasão, um abandono enorme da plataforma. E aí, além desse abandono, o que eu tinha percebido, como eu também sinalizo no texto, é que cada vez mais as pessoas, por conta dos negacionismos, dos extremismos, das fake news, as pessoas começavam a demandar no Café História conteúdos produzidos por profissionais da área. Então, muita gente dizia o seguinte, olha, eu gosto muito do Café História e tal, mas às vezes eu não consigo entender qual é a autoria dos conteúdos. Se é de alguém do Café História ou se é de um participante do Café História. E o que eu quero consumir são conteúdos produzidos por especialistas. E aí, comecei a pensar nisso, comecei a introduzir cada vez mais conteúdos, originais no Café História, de colegas que eu convidava para escreverem para o Café e esses eram os conteúdos que tinham mais acessos. Então, eu percebi um deslocamento nessa demanda do público. Então, eu acho que assim, acho que a gente teve um momento nos 15 primeiros anos do século XXI de uma colaboração incrível na internet, mas que depois esse ambiente ficou muito tóxico, sabe? Então, eu acho que a gente vive uma crise da colaboração na internet. Não acho que a colaboração acabou, que a era da colaboração acabou, mas que ela está passando por transformações e que a gente está estabelecendo, não são algumas normas, mas são condutas éticas, são abordagens para a produção de conteúdo através da colaboração. Então, eu acho que é uma transformação dessa forma de produção, sabe? Eu acho que a gente mudou aquilo que a gente estava fazendo antes. E aí, o Café História, ele acaba expressando essa transformação do campo. Eu até pensei, dentro do WordPress, em colocar de novo fóruns, com perguntas, com questões, mas eu desisti. Eu acho que o espaço dos comentários dentro do Café História, ele já permite esse tipo de troca de ideias. E, assim, ainda assim, todo comentário do Café História, ele passa hoje por uma mediação, por uma moderação. Se você ver algum comentário lá, tenho certeza que ele passou por essa moderação. Para você ter uma ideia, eu publiquei no dia 1º de abril, no dia 1º, no dia 31, agora não me lembro. Foi uma notícia divulgando um vídeo que eu fiz com o Carlos Pico há alguns meses. sobre a possibilidade ou não de um golpe comunista em 64. E ele fala, olha, não havia esse perigo de um golpe comunista em 64. Isso é uma narrativa que foi criada pelos próprios golpistas, que é renovada hoje para justificar o golpe civil-militar e tal. É um vídeo que tem 4 minutos, muito didático, muito explicativo. Bom, publiquei esse vídeo. Essa notícia teve mais de 30 mil acessos e teve cerca de 200 comentários. Desses 200 comentários, 150 aproximadamente, eu não aprovei. Eles foram para a lixeira, que é o espaço onde esses comentários devem estar. Isso não é colaboração. Sabe? Eram acusações. Esse professor não sabe de nada, esse professor é um comunista. e de todos esses comentários que não foram aprovados, que estão lá na lixeira, isso vai suscitar um artigo que eu vou publicar no Café de História. Porque boa parte desses comentários diziam o seguinte, veja só que coisa interessante, o professor não pode falar sobre esse evento porque ele não viveu o golpe. Olha só que coisa interessante. Porque isso nos permite falar do papel social do historiador e da maneira como nós consumimos narrativas sobre o passado. Porque o que essas pessoas estão dizendo? Olha, quem tem autoridade para falar do passado é quem viveu esse passado. É quem viveu esse evento histórico. O historiador não tem autoridade ou a autoridade dele é menor do que a autoridade de alguém que viveu aquele tempo. Então, olha só que interessante para a gente pensar esse mercado do passado. E é tão interessante porque, assim, esse debate sobre o testemunho, ele já tem algum tempo que a gente faz ele na história. Mas, no caso da ditadura, a gente não está falando de alguém que participou da luta armada ou de algum militar que fazia parte do Estado Maior. Não, a gente está falando de pessoas que não se envolveram com o evento golpe militar, mas que simplesmente viviam a época do golpe. Não são exatamente testemunhas de um evento, mas são testemunhas de uma época e que acham que ter vivido a época, pelo simples fato de viver essa época, elas gozam de uma autoridade que deslegitima a autoridade do historiador. então foi uma experiência assim, isso choca quando você começa a ver esse tipo de comentários, são comentários muito ofensivos, mas que a gente precisa entender o que a gente pode tirar de aprendizagem, de lição. Então, eu estou pensando num artigo para a gente discutir o que é a autoridade sobre o passado, quem é que detém, como é que a gente compartilha essa coisa, quais são os usos e abusos dessa autoridade sobre o passado. então, isso tudo me fez mudar do Ning para o World Press e não é uma mudança que eu me arrependo, sabe? Eu acho que foi uma decisão muito acertada. Como você fala na sua segunda questão sobre cinema, acho que o cinema é uma forma da gente falar sobre o passado, assim como é uma reportagem, como é uma poesia, como é uma literatura de cordel, um documentário, um filme, é uma maneira da gente abordar o passado, é uma forma da gente divulgar também esse passado. É uma forma, claro, diferente daquela que a gente faz na academia. Por isso que eu sempre falo que quando a gente vai criticar um filme histórico, a gente pode fazer uma crítica sobre essa visão do passado, mas a gente não pode cobrar que um filme examine o passado da mesma maneira que um artigo científico ou uma tese de doutorado vai examinar. É uma outra linguagem, com outras abordagens, com novas perguntas. Então, são formas todas legítimas e que podem, claro, a gente pode observar aí uma convergência. No Café História, eu tenho feito cada vez mais experiências de convergência digital. Então, eu tenho alguns artigos hoje que utilizam um audio box. O que é um audio box? Sabe quando você lê uma reportagem e tem lá um Para Saber Mais? O audio box é algo parecido com isso. É algum elemento, algum debate que o autor não conseguiu fazer dentro do artigo e que ele vai ter a possibilidade de explorar isso no formato de áudio. Então, ele grava um áudio, me envia e eu coloco no meio do texto. Então, a gente tem aí uma convergência digital. Dois formatos e duas linguagens. Outra linguagem que eu mostrei para vocês que eu tenho explorado muito é de Web Story. Então, utilizar o Web Stories para fazer divulgação científica. É um formato que a gente está experimentando, mas que os primeiros resultados são bem legais. E, finalmente, a terceira questão sobre esses temas quentes do momento. Vou te dar um exemplo que é o caso do canal do Suez. Houve lá o navio, o Evergreen, que ficou parado lá, encalhou no canal do Suez. Isso provocou uma crise global de abastecimento, uma crise financeira. e as pessoas queriam saber mais sobre o canal do Suez. É uma história já muito discutida, muito consolidada na historiografia, há uma série de trabalhos, mas que, assim, se isso é óbvio para nós, historiadores, do que representa a construção do canal do Suez no século XIX, para as pessoas que não são da área de história, isso é uma novidade. E é uma demanda legítima por esse tipo de conhecimento. Então, assim, a divulgação científica não se presta somente a discutir o que é a novidade, as novas interpretações historiográficas, mas também levar conteúdo de qualidade sobre aquilo que já é consolidado. Então, eu fiz um artigo em que eu falava, olha, por que foi construído o canal do Suez, por que ele é importante? Procurei trazer para dentro dessa narrativa um debate sobre os trabalhadores que participaram da construção do canal do Suez, que é hoje uma coisa muito ignorada nos debates sobre o tema. Centenas de trabalhadores egípcios e que morreram na construção do canal. Então, tem uma narrativa do ponto de vista da história árabe, da história do Egito e que é ignorada quando a gente fala sobre o canal do Suez. Então, você trazer essa multiplicidade para dentro do seu texto de divulgação, esteja você fazendo um texto ou um podcast é muito importante. E foi muito legal esse artigo do canal do Suez porque ele bateu todos os recordes de acesso do Café História. Esse artigo teve 250 mil visualizações. É muita coisa. É muita coisa. E ele fez esse sucesso todo porque o que acontece, né? Quando eu publico alguma coisa no Café História, o Google, ele faz uma análise desse conteúdo. Ele faz uma leitura e ele entende, olha, esse artigo está falando sobre canal do Suez. Canal do Suez, por sua vez, é um tema que está sendo muito buscado lá nas páginas de resultado. Logo, se ele está sendo muito buscado, eu vou dar uma visibilidade maior a esse conteúdo. Ou seja, o Google vai disponibilizar para o maior número de pessoas o artigo que eu escrevi. então, o que ele fez? Ele pegou esse artigo sobre o canal do Suez e colocou num aplicativo chamado Google, que é o que a gente chama do Google Discover. Quem tem Samsung, o aparelho celular, já deve ter esse aplicativo, que é o aplicativo de buscas. Só que qual é a diferença entre esse aplicativo de buscas para aquele que a gente usa no navegador, no desktop? Esse aplicativo, antes de você usar ele para fazer uma busca, uma palavra-chave, ele já te oferece algumas sugestões de conteúdo. Então, o que acontece comigo? Eu gosto muito da série The Walking Dead. E aí, sempre que eu acesso o aplicativo do Google para fazer buscas, ele já me oferece notícias sobre a série. Então, o que ele fez? Para pessoas que estavam buscando informações sobre o canal de Suez ou conteúdos de história, ele ofereceu espontaneamente, através do trabalho dos algoritmos, o meu conteúdo do Café História para esses usuários. E aí, assim, vamos fazer um parênteses aqui. Esse uso dos algoritmos é muito legal desse ponto de vista, mas a gente também pode e deve discutir com alguma urgência, principalmente para nós que fazemos divulgação e história pública na internet, qual é o papel político e ideológico dos algoritmos nos meios digitais. porque não basta eu apenas publicar o meu conteúdo no Café História. Eu preciso que esse conteúdo fique visível para as pessoas e a visibilidade ou invisibilidade desse conteúdo depende cada vez mais fundamentalmente do trabalho dos algoritmos. E os algoritmos, como nós devemos saber, não são politicamente neutros. Mas esse é um debate que a gente pode deixar de lado para depois fazer com mais calma. mas é isso, a gente vive em uma era da imagem de canais no YouTube e tal, mas esse texto do Café História teve 250 mil visualizações. Muito vídeo de grandes canais não alcançam essas visualizações. Então, isso mostra a potencialidade da internet e a potencialidade ainda hoje do texto. Eu sou um grande defensor do texto. acho que o texto ainda cumpre um papel social fundamental na divulgação dos saberes históricos. Maravilha, Bruno. Eu estou aqui numa luta com a internet hoje, louca. Mas eu estou conseguindo acompanhar. Queria abrir novamente o microfone para mais uma rodada. Nós temos pouquinho tempo, mas não sei se Lucas ou se alguém da turma quer falar alguma coisa. Eu peço desculpas porque hoje eu não estou conseguindo acompanhar o chat. O chat desaparece toda vez que a minha internet cai. Beleza. Eu tenho sim, mas a Olivia também tem. Vou deixar a Olivia, depois eu volto. Obrigada, Lucas. Obrigada, professor Bruno, professora Junielli. Boa tarde a todos. Na verdade, são duas perguntas simples, mas eu acho que elas são bem complementares entre si. Eu queria saber a opinião do professor Bruno como é que ele enxerga canais de YouTube famosos como o Felipe Castanhari, até a Débora Ladin, que não são historiadores, mas fazem também esse papel de divulgação científica. E outros também como o próprio Nerdologia, o professor citou a Atila e o Nerdologia também tem uma área de história com o professor também, que é o Felipe Figueiredo. e se o Café História faz parceria com algum canal desse tipo ou se existe alguma parceria de consultoria, de curadoria para esse tipo de conteúdo. Oi, Bruno, seu microfone fechou. Lucas, se você puder fazer, já junta. Tá, então, é rapidinho. Na verdade, assim, eu acho que depois você acabou respondendo muito, avançou aí essas discussões da tecnologia, acho que foi bem legal essa pergunta do Igor, as perguntas dele, né? E aí são duas coisas que eu fiquei pensando, assim, na dificuldade de mais historiadoras e historiadores participarem na divulgação científica, como eu disse, a questão do acesso e essa saber a linguagem tecnológica, de como acessar isso, e ao mesmo tempo o mercado. Mas aí eu fico pensando também uma outra questão da formação, o perfil generalista versus o perfil de especialista, essa dificuldade na formação mesmo das historiadoras e historiadores brasileiros. E aí a segunda coisa é essa percepção da história como mera narrativa e não como ciência na sociedade brasileira. Então, em que medida isso também não tem o grande desafio da inserção do historiador nos canais? Então, por exemplo, a Débora Ladin, que a Olivia colocou, ela está se formando como historiadora, mas ainda não é, mas ela já se coloca como youtuber já falando de história desde antes da graduação dela, quer dizer, como é que é isso? Enfim, desculpa, não sei se eu também me fiz fazer entender minhas perguntas, mas eu acho que são elementos para pensar, e aí essa questão de não perceber a história como ciência, nessas respostas que você jogou na lixeira, isso tem muito a ver com os negacionismos, isso tudo que você estuda já há muito tempo, né, Bruno? Enfim, são questões aí, e eu acho que é um pouco só para somar a pergunta, eu lembrei do nome, o Paulo Prado, desculpa, o Paulo Prado que fala lá da tristeza do Brasil, né, mas enfim, eu acho que é um pouco essas duas questões, o perfil de analista especialista e essa percepção da história, não como ciência, mas como mera narrativa, então, é um consumo diferente. Ótimo, Lucas, eu acho que a tua pergunta, ela vai ao encontro da pergunta da Olivia, ela está na mesma sintonia, então, é bom a gente responder no mesmo bloco. Começando pela Olivia, Olivia, assim, eu não acompanho muito, vou falar que eu não, para não dizer que eu não acompanho nada, o trabalho do Felipe, da Débora, do Neurodologia, eu já vi um vídeo ou outro, tá? Não é o formato que eu mais gosto de ver, de divulgação, tá? Não é, mas isso é uma questão pessoal, até porque eu não gosto muito de ficar criticando publicamente o que o outro faz, eu me concentro muito no meu trabalho, sabe? Então, assim, esse é o meu modelo, eu trabalho com história pública, eu trabalho com divulgação científica, é isso que eu acredito que é o mais legal, é o que eu posso extrair de melhor de mim. Então, eu me concentro muito naquilo que eu estou fazendo no Café História. Mas, assim, eu acho que são perfis muito diferentes do Café História, sabe? Por exemplo, o canal da Débora, pelo que eu já vi, ela faz sínteses históricas, né? Então, ela vai falar sobre colonização do Brasil, vai falar sobre a gestão, a administração do Pedro II, e ela dá dicas também para vestibulandos, né? Eu acho que o público dela é muito mais esse público que está fazendo vestibular, que está fazendo o Enem, e que está procurando esse tipo de conteúdo, sabe? Então, ela tem um nicho dela que ela está explorando, né? E, é claro, ela, assim, todo mundo que faz divulgação, todo mundo comete erros, todo mundo tem alguns equívocos em abordagem, em conteúdo, isso é normal, ainda mais para uma estudante de história, ela está se formando agora, provavelmente, né? Então, por mais que ela já faça isso alguns anos, a trajetória dentro dela da história, quer dizer, ela tem muito ainda a amadurecer, a transformar, então, assim, respeito o que ela faz lá, entendeu? E, legal, o que ela está fazendo, é alguém falando sobre história, é alguém que está dentro de uma grande universidade federal, então, eu acho que a gente precisa dar esse voto de confiança. Mas, como eu disse, assim, eu não conheço tanto o canal dela, então, eu não sei o quanto que ela problematiza a história, eu não sei, por exemplo, qual é a relação dela com anunciantes, né? Que são questões que, para mim, são sensíveis dentro do campo da divulgação e da história pública. Então, eu acho que são essas questões que a gente precisa analisar. O do Felipe, já ouviu algumas coisas, definitivamente, não é o tipo de divulgação que eu gosto, tá? Eu acho que tem alguns problemas, assim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre eles, mas, não gosto do tipo de abordagem, aí pode ser uma coisa pessoal também, muita gente que assiste, beleza. Sobre parcerias, eu faço várias parcerias, a gente tem parceria, por exemplo, com o blog História da Ditadura, do Paulo César, que foi professor da UF, que tá ligado ainda à UF, fez o postdoc, não sei se ele já acabou o postdoc dele aí na UF, mas é uma pessoa, um amigo, eu troco muito sobre divulgação científica, sobre história pública, eu citei aqui o caso da Roberta Serqueira da revista Manguinhos, também uma grande interlocutora do Café História, a gente faz algumas pautas conjuntamente, a gente tem hoje uma sessão do Café História que é sobre história da ciência e da saúde, e essa sessão, ela começou com uma parceria com uma jornalista da Fiocruz, que é a Cristiane Dávila, que faz um trabalho incrível, e ela atua no departamento de arquivo da Casa Oswaldo Cruz, então como é que é a nossa parceria? A gente escolhe uma pauta todo mês e ela produz ou uma entrevista ou um artigo relacionando com o acervo do arquivo da Casa Oswaldo Cruz, e aí esse material vai para o Café História, então você divulga um aspecto da história da ciência e da saúde ao mesmo tempo que você está divulgando também o acervo da instituição, então é uma das grandes parcerias que a gente tem hoje com o Café História, com a Fiocruz, através do Café História. A Café História também já teve parceria com o Icles Rodrigues do Leitura Obriga História e do História FM, enfim, a gente está sempre fazendo, a gente tem um colega também que é o Renato Tapioca, que ele é o editor de um blog chamado Rainhas Trágicas, não sei se vocês já acessaram, depois vale a pena conhecer, e o Rainhas Trágicas, como o próprio nome diz, é um blog e que fala, publica textos sobre a realeza, sobre mulheres que fizeram parte da realeza, e já fizemos também algumas parcerias, então a gente está sempre pensando em como juntar forças para divulgar o nosso trabalho, e a gente entende, assim, a minha abordagem de divulgação não é uma divulgação de humor, baseado no humor, eu não tenho esse talento de ir para o YouTube e fazer graça, eu acho que isso pode dar certo também, mas eu não me forço a fazer isso, porque eu não sei fazer e não é o modelo que eu aposto, né, então, assim, hoje o humor, ele é uma ótima forma de você conseguir muitos seguidores, de você ter muito conteúdo compartilhado, mas eu acredito que se você não trabalhar com humor, você também consegue grandes resultados, então eu acho que uma forma de fazer isso é através de parcerias, né, juntos somos mais fortes, é um dos meus lemas, então parceria fundamental, a gente tem um canal no YouTube, só que durante algum tempo a gente tentou abastecer esse canal de forma regular, só que isso se revelou impossível, porque, assim, além de um divulgador científico, né, do meu trabalho no Café História, que eu faço no meu tempo livre, eu sou professor, eu sou pesquisador, então eu tenho prova para corrigir, eu tenho comissões na universidade, eu tenho que escrever artigo, eu tenho que fazer, eu tenho que orientar muita gente, então, assim, não dá para manter o Café História, o portal, com a mesma regularidade de fazer isso no YouTube, no podcast e por aí em diante, então eu tenho uma limitação, então eu prefiro concentrar minhas forças na produção dos textos que vão no Café História, e hoje eu utilizo mais o canal no YouTube do Café História para projetos pontuais, então vamos supor, eu vou para uma banca na UF, e aí quem está nessa banca é a Junielly, ah, legal, vou fazer um convite para a Junielly, pô, vamos dar uma entrevista para o Café História, falar sobre alguns pontos, sobre a história do anarquismo, né, e aí eu faço uma hora de entrevista com a Junielly, e depois vou partindo essa uma hora em vídeos de 10, 15 minutos, faço um especial sobre anarquismo, entendeu? Então eu vou utilizando o canal de uma forma mais particular e menos regular. Lucas, você estava falando da coisa da história narrativa, né, e do perfil do historiador, eu acho que sim, acho que houve uma super especialização do campo, né, e que foi e é importante, tá, mas essa hiper especialização, ela faz sentido quando a gente está pensando num artigo, quando a gente está pensando numa dissertação, numa tese de doutorado, porque a gente precisa reportar o nosso objeto de estudo. Agora, eu acho que trabalhar com especialização não pressupõe abandonar a ideia de uma história de síntese, uma história mais generalista. Então, assim, poxa, tudo bem eu falar sobre um aspecto muito específico numa comunidade rural da França durante a Revolução Francesa. Isso é importante? É importante. Mas é importante também que nós, historiadores, tenhamos capacidade de explicar sucintamente o que foi a Revolução Francesa. Se nós não fizermos isso, outro profissional vai fazer. então, acho que a gente precisa entender, a gente precisa saber fazer síntese de Revolução Francesa, explicar o que foi o golpe do Estado Novo, o que é a Constituição de 88, ou seja, trabalhar com hiperespecialização não pressupõe abandonar a nossa capacidade de síntese histórica. E, assim, cara, o ofício do historiador é sempre fazer síntese. Mesmo quando a gente está falando de hiperespecialização, toda especialização é um recorte muito específico, é uma síntese do passado. A gente não trabalha com o passado na sua totalidade. É impossível, é inalcançável. Então, a gente precisa fazer as pazes com a síntese. Uma pessoa que tem feito isso muito bem é o Carlos Fico, que eu citei ainda há pouco. Ele produziu, nos últimos anos, bons livros sobre a história da ditadura. a editora com texto tem feito muito isso. Então, você vai ver lá a história contemporânea, a história moderna, a história medieval. A gente tem medo de fazer sínteses porque a síntese pode ser muito generalista, esquecer algumas problematizações, mas, assim, a gente precisa comprar essa briga, a gente precisa entrar nesse campo. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar, sabe? a hiperespecialização com ser generalista. E é por isso que é muito bom, eu sempre convido professores do ensino básico para escrever o papel de história, porque o ensino básico, você precisa ser generalista. Então, os melhores textos de síntese que eu recebo são de professores do ensino básico e que não deixam de ser textos com densidade historiográfica, sabe? Está lá a problematização. Então, é bem legal observar isso. E sobre história narrativa, cara, assim, a gente no Café História, eu tento, na medida do possível, quando a gente, além de publicar textos sobre golpe militar, sobre a Revolução Francesa, sobre a Primeira Guerra Mundial, mas publicar textos que busquem mostrar para o nosso leitor, assim, o que é o trabalho do historiador? como a nossa abordagem sobre o passado se diferencia de outras, sabe? Então, volta e meia, a gente publica algum texto que seria considerado um texto de historiografia ou de teoria da história. E aí você pode imaginar, pô, mas aí é um assunto muito árido, será que o leitor não especialista vai ter interesse? E tem. Eu publiquei há alguns anos uma notícia sobre o trabalho do Rodrigo Turim, da Unirio, que falou com vocês aqui no projeto, né? E o Rodrigo estava começando o trabalho dele sobre temporalidade, sobre historicidade, sobre o presentismo, né? A gente publicou essa notícia e um dia a gente teve mais de 10 mil acessos. Por quê? Porque as pessoas se interessam pela complexidade das temporalidades. Porque isso é uma coisa que impacta na nossa vida cotidiana. Então, falar sobre a questão do tempo, sobre a questão da pesquisa histórica, né? Nós temos público interessado para isso. Então, eu acho que ao publicar textos dessa natureza, a gente consegue, por exemplo, desestruturar a narrativa negacionista. Ou, um termo que eu prefiro, narrativas de negação da história, negação da estadura, negação da escravidão, negação do holocausto. Porque quando você fala da particularidade do conhecimento histórico enquanto ciência, você mostra as fragilidades e você escancar o discurso de negação da história como um texto que não é historiográfico, que não tem interesse pelo conhecimento, mas que tem um grande compromisso, sim, com uma agenda política, com uma agenda partidária. partidária. Então, eu acho que ao fazer uma coisa indiretamente e às vezes até mesmo diretamente, a gente consegue combater esses novos desafios ao ofício do historiador. E por falar nisso, fazendo um rápido jabá também, vai ser lançado no final desse mês de abril um livro muito interessante publicado pela editora Contexto que se chama Novos Combates pela História. Se vocês forem ao site da Contexto, ele já está em pré-venda. E eu participo desse livro com um texto sobre fake news, mas tem outros textos que vão discutir, por exemplo, negacionismo, e vários outros desafios para nós que somos professores e pesquisadores no campo da história. É um livro bem interessante. Valeu, Bruno, essa dica preciosa. O nosso tempo já está quase esgotando, mas eu estou vendo aqui que Amanda e Fernanda estão aí com as mãozinhas. Se elas puderem falar rapidinho, eu também quero fazer um fechamento e passo para o Lucas e para o Bruno Serrari. Amanda, Fernanda? Boa tarde, gente. Boa tarde, Bruno. Eu queria perguntar justamente porque eu vi que você tem o Instagram também, você alimenta, então, a plataforma do Instagram, o podcast e o blog. Eu queria saber como que é a sua frequência, como que você consegue administrar essas três plataformas, a sua frequência e, principalmente, no Instagram, como que você usa essa plataforma? Qual é a diferença para o do blog? Como que você consegue adaptar os conteúdos para fazer esse trabalho de divulgação lá? Beleza. Valeu, Amanda. Fernanda? A minha pergunta, eu acho que ele já respondeu. Boa tarde, gente. Desculpa. Mas a minha pergunta, eu acho que ele já respondeu que era em relação à tradução que se faz, porque eu acho que é um trabalho de tradução, você passar um artigo científico, você até no seu próprio texto você falou isso, você recebe artigos de 15, 20 páginas e tinha, e traduzi ele em formato. Fernanda, desculpa, eu acho que o seu áudio ele está com probleminha. Eu não tenho problema. Será que se você utilizar o áudio do teu dispositivo fica melhor? Tá, deixa eu trocar aqui que eu tenho outra foto. Melhorou? Muito, 100%. Ah, tá bom, então, desculpe. Mas a minha pergunta, eu acho que ela já foi respondida, ela girava em torno da ideia da tradução que se faz, que eu acredito ser um trabalho de tradução de um artigo científico, e você até fala isso no seu texto, que geralmente era denso, era você receber artigos de 15, 20 páginas, para o formato do site. Então, você já falou um pouco da questão do acesso cinto e tal, então, se você já respondeu, sinta-se em vontade, que aí, a pergunta era essa. Beleza. Mais algum fechamento, gente? Amanda, diga, Amanda. Eu, rapidinho também, eu não sei se você já falou sobre isso, Bruno, porque minha internet também está indo e voltando, mas eu acho que está bem dentro da pergunta da Fernanda agora, e um pouco também de tudo que você falou. Mas, pensando sobre as possíveis contribuições, por exemplo, à Wikipedia. Meio passado, uma amiga fez um trabalho bem legal, historiadora, de indexar uma... Indexou várias contribuições na Wikipedia, e ela falou, Amanda, vamos contribuir com o seu tema de pesquisa e tal, e eu falei, caramba, mas acho que eu precisaria pensar um monte de outras coisas para fazer essa, entre aspas, aqui seria essa tradução, né? Então, sei lá, como que você vê um pouco esse trabalho, essa contribuição dos historiadores, esse tipo de usos, aí, da internet. Obrigada, Bruno. Legal. alguém mais para fazer o fechamento aí com o Bruno? Posso, professora? Sim. Eu acho que eu posso. Posso? Bruno, boa tarde. Eu queria saber como é que você vê, hoje em dia, essa aproximação de professores de história, historiadores, com o uso de tecnologias, né? Porque nosso campo ainda é muito conservador em relação a isso, a gente está muito ligado ainda a papel, a livro, e eu acho que a gente ainda tem uma certa em relação ao uso de tecnologias, né? Eu vejo poucos colegas, por exemplo, pesquisando isso, né? Uma amiga minha, que é a Marcela Albânico, você conhece também, pesquisa, mas vejo pouca gente pesquisando. Nunca fiz um levantamento para saber, mas queria saber a sua opinião sobre isso. Valeu, Carlos. Eu quero só fazer um comentário aqui, Bruno. tantas coisas importantes que você trouxe, e eu gosto muito de ouvir o Bruno, porque ele é muito organizado, então, impressionante como ele tem uma organização mental para todas as suas respostas e perguntas, e a questão que me mobilizou e que eu queria compartilhar com você também, até para dividir um pouco, quando você trouxe aquele exemplo da dimensão de negacionismo, né? Aquela ideia de testemunho ocular, mesmo a pessoa não tendo vivido o acontecimento, mas a dimensão de época. Como você disse que está escrevendo sobre isso, é bom trocar uma figurinha, né? E a história oral, e você sabe disso, porque você também trabalha com a dimensão de testemunhos, quando você trabalhou com a história do nazismo e essas discussões todas que você já fez, mas existe uma diferença entre validação do que é dito e da opinião, e isso interessa aos historiadores, né? É importante para a gente estar sempre ligado nos trabalhos de memória, então essa dimensão que a Miriam trouxe para a gente aqui também na discussão de trabalho de memória, justa memória, dever de memória, ou seja, como que nós vamos criar aí essa ambiência para a justa memória, para esse cotejamento, para esses confrontos entre as memórias, para a construção da história, como você bem disse, essa dimensão científica da história que não é efetivamente uma opinião, e para que a gente não fique numa polarização como se fosse uma briga entre quem tem a autoridade nesse sentido e quem não tem, mas, como você bem disse, são as assimetrias, as assimetrias no sentido que o que a gente está produzindo é uma história científica, um compromisso com a justa memória, um compromisso com o trabalho de memória desses cotejamentos, desses confrontos, e não tomar um único lugar e esse lugar como verdade, então eu sinto que essa discussão e essa sua escrita agora é uma contribuição muito importante, queria corroborar aqui com você, porque sinto muitas confusões agora nas discussões sobre negacionismo, da gente também não voltar muito atrás, a ciência histórica que queremos é uma ciência do encontro dos saberes, é uma ciência que pressupõe a importância dessas memórias, mas ao mesmo tempo as assimetrias, eu acho que o Michael Fried traz isso muito bem com as dimensões de autoridade compartilhada, em um momento ele está dizendo que não existe assimetria, mas como é possível você criar esses espaços em que você saiba o seu lugar, então o nosso lugar diz muito desse saber científico e ao mesmo tempo de uma metodologia, de um como fazer, de um como pensar, da própria divulgação científica, que você traz muito bem, então é só uma para a gente pensar também que das coisas que você disse, anotei muitas coisas aqui, depois muitas, precisamos de mais um simpósio temático, né Bruno, para prosear mais um pouco e conversar um pouco mais, eu não sei, eu peço desculpas se alguém escreveu alguma coisa no chat ou levantou a mão e foi num desses momentos, nunca, eles estão acompanhando aqui, mas hoje foi a primeira vez que a instabilidade chegou total aqui em casa, na internet, sempre eu consigo ficar mais tempo, mas hoje está um pouco mais difícil, então eu peço desculpas aí, alguém, Lucas, quer terminar ou Igor, para a gente ter as palavras aí mais finais do Bruno? Nossa, eu queria só agradecer mesmo, assim, é um diálogo legal, fica aberto, fiquei curioso em conversar um pouco mais sobre tecnologia e sobre, enfim, esses assuntos mesmo dos, esse último dilema que você levantou, Juliane, que é essa questão do negacionismo, agradecer muito, Bruno, dizer que realmente é muito legal, assim, ter esse projeto aí nesse nível, né, assim, surgiu como uma rede, enfim, parabéns, agradecer de novo, Junielle, pelo convite. Valeu, um abraço. Valeu, agradeço mais uma vez o Igor também pelas contribuições, Bruno, passo para você, nós geralmente terminamos aqui mais ou menos umas, no máximo 4 e 15, então eu sei que tem muita pergunta para você, mas se você puder dar esse ajuste, bem porque, para não ficar cansativo até para você mesmo, já está um tempão aí segurando a onda. Vou começar pela tua questão, Junielle, ficar mais fresquinha, quando a gente fala de história oral, lá no início da história oral, com as muitas críticas que a história oral recebia, algumas justas, outras muito injustas, e uma das mais injustas era a seguinte, parecia que a gente estava questionando ou enfraquecendo o discurso histórico ao escutar o relato, o testemunho do outro, como se a gente estivesse comparando a memória e a história, então a gente criasse uma hierarquia, quando na verdade as duas narrativas vão trabalhar juntas, conjuntamente. então quando a gente e eu estudo o local, então assim, o papel do seguinte do local, o testemunho vai ser super importante, você pegar um livro como o do Primo Levi, tudo ali é maravilhoso, e aí eu estou falando não só de história oral, mas estou falando de testemunho de uma forma geral, então eu acho que o historiador hoje não tem mais essa ingenuidade, ou ele não tem direito a ter essa ingenuidade de achar que a gente está contrapondo uma escrita que é a verdade com aquela de alguém que viveu um momento histórico. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que eu sei o puro do gato quando a gente está falando de escritas de negação da história, essa galera não está preocupada com isso, porque é o seguinte, eles vão usar isso a favor deles, eles vão falar o seguinte, olha, vocês estão entendendo que a escrita historiográfica é a grande verdade, mas que a palavra do sobrevivente, do testemunho também muito importante, o que está absolutamente certo, mas esse uso é um uso político, é um uso antiético do nosso próprio trabalho, então a gente precisa estar muito atento a isso, porque é o seguinte, qual é o tipo do relato de experiência que está aparecendo numa notícia como essa do Fico? É um relato de experiência que, pelo contrário, cria hierarquia, é um relato de experiência que nasce para deslegitimar o trabalho do historiador? Então, para essa galera é o seguinte, o trabalho do historiador é insuficiente, é acrítico e é politicamente interessado, ele não serve para a compreensão do passado, joga no lixo, o que serve é o depoimento de alguém que viveu essa época, esse é o grande, é a grande narrativa, essa é a verdade, é a verdade que o seu professor de história escondeu de você. Então, é uma agenda política, e que a gente não pode perder do nosso horizonte. E é uma visão da testemunha que, por exemplo, ela é autoritária essa visão, porque ela desconsidera a natureza múltipla da própria memória. porque é o seguinte, pode aparecer como apareceu gente comentando, opa, pera lá, mas eu vivi a época da ditadura e eu digo, não havia risco de golpe em 64. Porque é isso, é a multiplicidade da percepção, da experiência, da memória, da maneira como você viveu o seu tempo. Não quer dizer, necessariamente, que a verdade é uma mentira, mas é a narrativa que você construiu, e essa narrativa tem valor histórico. Mas esse tipo de comentário que surgiu no Café História, ele deslegitima não só o trabalho do historiador, mas ele precisa deslegitimar outras testemunhas, outras memórias. É por isso que eu digo que é, antes de tudo, um comentário do tipo autoritário. Então, é isso que a gente precisa ficar muito atento dentro dessas narrativas de negação. E eu estudo, já escrevi sobre negacionismo do Holocausto, e é isso que faz os negacionistas o tempo inteiro. Eles tentam se colocar como comuns. Eles também estão fazendo um trabalho de revisão da história. Como é que você vai negar alguém a possibilidade de uma outra interpretação? Só que essa interpretação não é uma interpretação. é outra coisa. Sobre a Fernanda que falou da tradição de artigos científicos, eu acho que sim, Fernanda, nós somos treinados para escrever muito artigo científico, dissertação, trabalhos que são voltados para os nossos pares. Então, se a gente não tiver uma estrutura curricular que dê conta da história pública e da divulgação, a gente vai ter dificuldades para escrever para um público que não é o acadêmico. Então, eu acho que toda essa revolução da história pública e da divulgação, ela só vai ser completa quando a gente conseguir mudar a estrutura dos nossos currículos. E eu acho que isso já está acontecendo. Há 10, 15 anos, quando você falava sobre história pública, ninguém sabia o que era história pública. Quando você falava de divulgação, isso era uma coisa que era feita somente nos departamentos de física, matemática e olhe lá. Então, eu acho que hoje a gente tem alguns sinais de que isso está mudando e está mudando para um lugar melhor. A gente tem um bacharelado, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em história pública. A gente tem um mestrado de história pública na Universidade Estadual do Paraná. A gente tem disciplinas na UF, na UFRJ, aqui na UNB, sobre história pública e divulgação científica. Então, a gente está indo fazer essa mudança de chave e incorporar, de fato, a ideia da história pública e da divulgação como dimensões possíveis do ofício do historiador, assim como é o ensino e assim como é a pesquisa. Não acho que todos nós devemos ser historiadores públicos, mas eu acho que todo estudante que quer se interessar, que quer fazer história pública, precisa ter, dentro da sua estrutura curricular, disciplinas, laboratórios, núcleos, que dêem conta desse desejo. É uma demanda altamente legítima dos estudantes e dos pesquisadores também. Amanda, sobre Instagram, ótima pergunta, Amanda. Eu usava, o Café História, ele está presente em várias plataformas. Eu gosto muito, eu gostava muito do Instagram, principalmente antes dele ser adquirido pelo Facebook. O Facebook é a rede que eu menos gosto. Eu acho que o algoritmo do Facebook na sua última mudança ali em 2015 destruiu o trabalho dos produtores de conteúdo. Hoje, pouco importa se o Café História tem 300 mil seguidores, ele só vai abrir a minha postagem para 10, 20 mil. Se eu quiser alcançar as pessoas que já seguem o Café História, o Facebook praticamente me obriga a impulsionar os meus posts. Ou seja, ele me cobra para eu alcançar o meu próprio público. Mas, enfim. E aí o Instagram era um oásis no meio dessas redes sociais. Era um lugar menos polarizado do ponto de vista político, as pessoas se expressavam um pouco mais livremente. Mas eu usava pouco o Instagram para divulgação, divulgação do Café História. Então, até outubro de 2019, o Café História, apesar de ter sido criado ali em 2015 no Instagram, a gente tinha cerca de 3 mil seguidores e a gente publicava basicamente sugestões de livros. E aí eu falei, ah, eu vou mudar isso, acho que o Instagram é uma rede legal e vou me... vou dedicar mais energia a crescer essa comunidade. E aí comecei a estudar o Instagram, a estudar do ponto de vista de estratégias de comunicação, o que dava certo, o que não dava. consegui entender muito bem como é que funcionava e em um ano a gente pulou de 3 mil para 30 mil. Só que assim, Amanda, tem um custo, tem um custo quando você trabalha com redes sociais. A rede social, ela é... ela te devora um pouco, porque você precisa todo dia alimentar o algoritmo. Todo dia você precisa postar alguma coisa nova, você precisa interagir com os teus leitores. E assim, isso cria também uma situação de exaustão nos editores, sabe? Então eu passei sete meses atualizando três vezes por dia o perfil do Café História, até que chegou um dia que eu pensei cara, eu estou muito cansado. Eu não dou conta do que o algoritmo quer que eu faça, sabe? Para expandir as minhas visualizações. E aí eu relaxei em relação a isso, sabe? Vou publicar no Instagram quando eu tiver tempo, o conteúdo que eu achar que é bacana e não vou publicar somente para agradar o algoritmo do Instagram que hoje pertence ao Facebook. E isso foi uma... Foi assim, um alívio, uma libertação, sabe? Eu acho que é um... A gente precisa entender como é que funciona o algoritmo, usar ele ao nosso favor, mas a gente não pode trabalhar em função do algoritmo. Senão, a gente vai ser escravizado pelo algoritmo, sabe? A gente vai viver em função dessas diretrizes que são muito ortodoxas e que a gente sequer domina. Então, eu acho muito ruim e eu acho que isso, mais dia, menos dia, acaba sendo um dilema para quem trabalha com divulgação nas redes sociais, sabe? Se você tem um canal no YouTube, o ideal é que você publique, você tem a regularidade. Então, é ótimo se você puder publicar toda semana. Mas imagina só, o que é publicar uma vez por semana no YouTube? Você precisa ter equipamento, você precisa ter roteiro, você precisa ter um mini estúdio, você precisa ter, né, tranquilidade para filmar. Então, é muito difícil de você dar conta de projetos de divulgação na internet por conta também desse tipo de demanda dos algoritmos. tudo envolve os algoritmos. Respondendo a outra Amanda que pergunta sobre o trabalho da Wikipedia, o trabalho da Wikipedia eu acho muito legal, eu acho que há hoje grupos dentro da universidade que fazem parcerias com a Wikipedia para qualificar esse material, tem um grupo de história, um departamento de história da Universidade Federal de Santa Catarina, um grupo de estudantes, pós-graduandos, e que eles produzem artigos excepcionais para a Wikipedia. Tem dois que eu acho demais que é o História Pública e Romances Históricos. Procurem esses dois verbetes, História Pública e Romances Históricos. São incríveis, cheios de referência, sabe, com historiografia, então, eu acho que o trabalho da Wikipedia vale muito a pena, mas a gente precisa também saber, assim, qual conteúdo dentro da Wikipedia a gente pode confiar, qual conteúdo tem qualidade, que é desenvolvido por pessoas sérias, né, então, recomendo demais esse trabalho. A pergunta do Carlos, Carlos, você foi meu aluno, não foi Carlos? Né? Bacana, Carlos. Eu acho que você botou essa camisa do Vasco só para me provocar, Pode ser. fazer um bom teste, a internet não caiu, Carlos. Está vendo? Carlos, pô, eu acho esse debate sobre tecnologia urgente, cara, eu acho urgente para a gente. E eu acho que há bons trabalhos já hoje, o professor Tiago Nicodemo tem pesquisado sobre essa coisa dos algoritmos, o Pedro Telles também tem uma tese que fala sobre tecnologia, a própria Marcela Albani que você citou, ela está muito preocupada em pensar a questão da tecnologia com o ensino de história, então, tem muita coisa boa sendo publicada, muita coisa boa, recomendo esses autores e autoras que eu citei, muita coisa tem aparecido dentro do próprio história, eu peguei, acho que nos últimos três anos, umas quatro dissertações sobre memes históricos, trabalhos bem legais, sabe, pensando assim, o que é essa linguagem do meme e como a gente precisa ser crítica a certas construções, né, que são estereotipadas, que são racistas, que são preconceituosas, mas como que o professor de história pode se utilizar dessa linguagem, né, para fazer um trabalho de divulgação, para fazer história pública, para motivar os seus alunos, então, tem muita coisa legal sendo publicada sobre memes históricos, recomendo que vocês vejam as últimas dissertações defendidas no Prof. História, certamente vão aparecer umas quatro ou cinco por lá, já vi também no Prof. História debates sobre podcast, tinha uma banca que eu fiz parte há uns quatro anos, que era do Daniel Carvalho, ele defendeu a dissertação dele no Prof. História da UERJ, muito legal, o Daniel foi meu veterano na UERJ e ele tinha um podcast chamado Sobre História, bem legal, e também era uma forma, né, de pensar as ligações do ensino de história com a história pública, então, eu acho que mudou, como eu disse, há dez anos a gente tinha pouca coisa, era tudo mato, e acho que hoje, acho que os nossos colegas, pesquisadores, estudantes, estão muito mais mobilizados com história pública, com divulgação, e isso é um, isso me dá um certo alívio, sabe, porque a gente está conseguindo responder à altura a esses desafios que estão sendo colocados para o nosso ofício. Maravilha, Bruno! Agradeço muito, nossa, também compartilho com você, primeiro, essa nossa velhice, que realmente dez anos as coisas pipocaram, e isso é bonito demais, assim, né, e por outro, e por outro lado, o quanto, o quanto caminhamos também com parcerias, né, o Bruno é um exemplo dessas parcerias que dão certo, né, ou seja, pessoas que estão abertas realmente para o trabalho coletivo, está sempre em diálogo, vocês viram quantas referências, quantas pessoas, grupos, coletivos, ele trouxe aqui durante a fala dele, e isso realmente é admirável, é algo que nós precisamos buscar nesses tempos, eu acredito muito na história compartilhada, acredito muito nesses espaços de interação, e o Bruno sempre faz isso muito bem. e eu queria dizer uma coisa aproveitando também as respostas dele, principalmente aí aos combates, aos negacionismos, né, a importância do inegociável nesses tempos, quero aproveitar também essa finalização aqui da fala do Bruno, para dizer para vocês que estamos todos aí, cada um buscando movimentos, e um pouco esse corpo história, resistência, né, que a gente vem fazendo, então estamos agora numa campanha aí de intervenções urbanas, claro que sabendo do isolamento social, sabendo do momento, podendo fazer em casa algumas coisas, mas que a gente utilize a fotografia, né, e não só também a verbalidade, as expressões, eu sei que nós somos todos sedentos pelas oficinas de cartazes, as nossas mensagens, mas também podemos experimentar mais arte e outras formas de manifestação mesmo, colocando esse corpo na história, né, essa materialidade da gente, como disse bem o Bruno também, eu acredito muito nessas ações diretas, o Lucas e a Amanda que estão aqui, estão com a gente nesse livro, vou aproveitar porque eu tinha esquecido, como o Bruno fez uma brincadeira aí no meio, porque ele é muito perspicaz, então já me deu a deixa para falar do lançamento, quarta-feira, dia 21, a gente tem o primeiro lançamento do Anarquia e Anarquismos, que é um livro com 21 capítulos, Anarquismos dos mais variados, Brasil e Portugal, então é um bom espaço também para a gente ter um pouco essa dimensão das histórias de vida, nesse sentido, né, já pensando cotejamentos e confrontos, a busca de uma memória justa e as dimensões de ação direta, que são tão importantes também nesses tempos, como bem disse o Bruno, em que as coisas são usadas, quem estuda isso, quem trabalhou com testemunhos, sabe o quanto que essas coisas são usadas de uma forma perversa, e agora historiadores, historiadoras, precisam estar muito atentos nesses combates pela história, que também é o livro aí que está saindo com o texto do Bruno, então agradeço imensamente, Bruno, as crianças já devem estar aí procurando, Bruno, também procurando o Lucas, esses pais, que precisam voltar aí para a vida, agradeço demais, vocês sempre muito generosos, e Bruno, que generosidade a sua, viu, porque você respondeu todas as questões, acho que hoje todo mundo sai daqui satisfeito, que estava esperando para ouvir você, e todo mundo continua acompanhando aqui o Café História, que já é assim, a menina dos olhos há muito tempo e vai continuar sendo, viu, muito obrigada, querido. Obrigado, Ju, foi um prazer, eu adoro falar sobre o Café História, e eu gosto, assim, o Café História é um trabalho na internet, mas eu sempre digo isso, assim, nesses últimos, tem quase 13 anos, tem mais de 13 anos, quase 14 do Café História, e que, ao longo desse tempo, o Café História me fez viajar pelo Brasil inteiro, sabe, conhecendo pessoas, conhecendo de perto as pessoas que leem os textos, então, ele me aproximou de muita gente, né, e por isso que eu chamo de um trabalho que continua sendo colaborativo, né, a colaboração não é só isso, ah, eu fui lá, escrevi um texto, publiquei em um fórum, não, colaboração é algo muito maior do que isso, né, é isso que a gente está fazendo aqui, sabe, da gente fazer crítica, da gente participar com pautas, né, atender demandas, então, assim, adoro falar e, como eu disse, assim, participar de um evento que envolve a UF, para mim, tem um sabor especial, estou há mais de, quase dois anos agora, assim, ao Rio, estou morrendo de saudade dos amigos, da cidade, né, então, também é uma forma de eu matar um pouquinho dessa saudade. Você falou de fotografia, só dar um spoiler, o texto de hoje do Café História que eu vou publicar daqui a pouco, é sobre fotografia na Segunda Guerra Mundial. Super legal para o contexto do laboratório, né, e compartilhei com vocês aqui também no bate-papo o link de uma, de um portfólio de uma amiga minha chamada Letícia Pumar. A Ju tinha falado sobre arte e a Letícia, que é historiadora, ela faz o pós-doutorado dela na Rural, aí do Rio, e ela está fazendo uma simbiose, sabe, de experimentação, de historiografia com arte. Super bacana o trabalho dela que mostra isso, assim, como que a gente pode, como a gente deve explorar várias linguagens, sabe, acho que o céu é o limite, assim, para a gente, a gente precisa sair um pouco do nosso próprio conservadorismo do ponto de vista estético, né, de forma, e explorar essas outras linguagens, né, então, assim, quem tiver ainda dúvidas sobre divulgação, história pública, ideias de projetos, vocês não dão tempo de falar que vocês podem me mandar e-mail, né, no possível, eu tento responder todo mundo. E é isso, de novo, agradecer a paciência de vocês aí, e as perguntas. Valeu demais, espera só um pouquinho, vou interromper a gravação. a gravação.